O contrabaixo está sentindo que não tem voz lá pra eles. Eu mando mais pra você que eu me respondo. Só um pouquinho, por favor. Mas o microfone tem que estar logo aqui, porque quando ele acabar, enquanto aplaudem você... Assim de ouvido você pegaria? Você aí vai começar a de líbito. Marcar um, você acha? Não. Como assim? Marcar um, marcar um surdo mesmo, junto. Aí uma diminuta. Eu sou meio carioca, né? Fica ok eu em pé aqui, assim, junto? Você acha assim, legal? Porque você começou a mudar, ainda estava ouvindo ontem. Mais retorno do violão. Aí você, é, você força, passa, sobe e desce. Vou começar, hein? Eu estou na roda, quando vocês quiserem. Um, dois, três, quatro. E aí Aplausos Eu tô fazendo saber, vou saber fazer, tudo de que eu sou afins Logo eu que crie que não crer, era o vero crer, hoje oro sobre patins Sampa na boca do rio, o meu projeto Brasil Perigas perder você, mas mesmo na deprê, chama-se um Gilberto Gil Pode não tá pra entender, retorna a repetir, transcende o mar com dois mil Barco desvela esse mar, delta desvenda esse ar Não me digam que eu estou louco, é só um jeito de pouco, não precisa ninguém me acompanhar Eu sou Renato Aragão, Santo Trapalhão, eu sou Mussum, sou Dedé Sou Zacarias Carinho, passado no ninho, falto viver na perna Falto aprender a mentir, entro até dumas curtir Minha identificação, registro geral, parece de revisão Caracareta, tetão, isso não é legal, nem frase de transição Sou cela canto do mar, adolescente do sol Não pensei que é um papo torto, é só um jeito de pouco, não precisa ninguém me acompanhar Um, dois, três, quatro Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro, eu vou O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em carteiras lisbonitas Eu vou Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte e Bartô O sol nas plantas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Vamos Eu vou Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E eu canso, me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem buzir Sem fome, sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe Até pensei Em cantar na televisão O sol é tão bonito O sol é tão bonito Eu vou sem lenço, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não? 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 Aplausos Menina do anel, de lua e estrela Raios de sol no céu da cidade Brilho da lua, noite é bem tarde Penso em você, fico com saudade Manhã chegando, luzes morrendo Nesse espelho, que é nossa cidade Quem é você, qual o seu nome? Conta pra mim, diz como eu te encontro Mas deixa o destino, deixa o acaso Quem sabe eu te encontro De noite no baixo Brilho da lua, noite é bem tarde Penso em você, fico com saudade Menina do anel, de lua e estrela Raios de sol no céu da cidade Brilho da lua, noite é bem tarde Penso em você, fico com saudade Manhã chegando, luzes morrendo Luzes morrendo Nesse espelho, que é nossa cidade Quem é você, fico com saudade Quem é você, qual o seu nome? Conta pra mim, diz como eu te encontro Mas deixa o destino, deixa o seu castro Quem sabe eu te encontro De noite no baixo Brilho da lua, noite é bem tarde Penso em você, fico com saudade Em minha cidade, a como eu amei bem Em minha cidade, nunca faz nada Concedor o soler Que nos caressa E l'on parresse Sans songer Dans mon île Pas comme il fait doux Bien tranquille Près de ma doudou Sous le grain cocotier Qui s'est balancé En silence Nous rêvons de l'eau Dans mon île Un parfum d'amour Ses faux fils Dès la fin du jour Elle accourt Métendant ses bras Docile Douce et fragile Dans ses plus beaux Nous adourent Ses yeux brillent Et ses cheveux brun S'éparpillent Sur le sable fin Et nous jouons Au jeu d'Adam Et elle Je facile Qu'ils nous ont appris Car mon île C'est le paradis C'est l'amour C'est l'amour C'est l'amour C'est l'amour C'est l'amour C'est l'amour Les deux Seus perfeitos, seus beijos direitos me olham assim Vindo, menino, me inclino pro lado do sim Rapte-me, adapte-me, capte-me, chapte-me, coração Se querer ser, merecer ser um camaleão Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu menepinho Rapte-me, camaleo, 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 adapte-me ao seu menepinho Rapte-me, rapte-me, maté-me, casse, incomode-masse,니다s- advisor- quê? Rapte-me, rapte-me, casse, conosco, mosque, abraude-roleos It's a long way, it's a long, 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 long It's a long way, it's a long It's a long way, it's a long Os olhos da cobra verde Hoje foi que a reparei Se a reparasse há mais tempo Não amava quem amei It's a long way, it's a long It's a long way, it's a long way It's a long way, it's a long way It's a long, it's a long way It's a long way Ah, renego de quem diz Que o nosso amor se acabou Ele agora está mais firme do que quando começou Ah, renego de quem diz Que o nosso amor se acabou Ele agora está mais firmido Que quando começou It's a long road It's a long road It's a long and winding 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 road It's a long and winding, long and winding Long and winding road It's a long road De repente me lembro do verde A cor verde, a mais verde que existe A cor mais alegre, a cor mais triste O verde que vestes, o verde que vestiste No dia em que te vi No dia em que me vestiste De repente vende meus filhos pra uma família americana Eles tem carro, eles tem grana Eles tem casa e a grama é bacana Só assim eles podem voltar e pegar o sol em Copacabana 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 Esse recado para o meu amor primeiro Vai dizer que ela é a razão dos meus ais Não, não posso mais Não, não posso mais Não, não posso mais Leva meu santo Meu mensageiro Esse recado para o meu amor primeiro Vai dizer que ela é a razão dos meus ais Não, não posso mais Eu gosto de cantar essas músicas Eu gosto de cantar músicas dos outros autores Porque eu sinto um negócio assim Mais lindo de criação, de invenção Eu sinto um prazer estúpido Eu imagino o prazer que o João Gilberto deve sentir Fazendo como ele faz isso, né O negócio disso pra mim é mais profundo Do que propriamente compor as canções, né Raquel, você pega uma canção e quando você canta Não é Gal Gal é que sabe Mas você sabe que cantando assim em casa Eu escolhi o primeiro dos meus convidados para esse programa E quis homenagear um compositor E eu estava cantando uma música dele Que eu estava cantando Olhando assim para o retrato dele Vendo na capa do disco Estava assim entre os discos Eu fico cantando uma música de uma pessoa, de outra Qualquer coisa, música americana Qualquer coisa Eu fui cantando uma música Desse cara ia olhando a cara dele e disse assim Ah, já sei É ele É ele Aí, agora Eu vou cantar essa música E depois eu vou chamar ele Agora, essa música Eu escolhi Porque não sei Eu fiquei cantando ela Cantando, cantando, cantando Primeiro porque pra mim Ela é um clássico É um samba assim lindo É uma coisa assim De uma nobreza Que só é ele mesmo E Depois também tem um negócio Ela tem Ela dignifica uma vontade Que eu tenho assim Meio de menino Mal mimado Entendeu? De me queixar da mulher Trama em segredo Teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração leviano Nem sabe o que fez do meu A coração leviano Nem sabe o que fez do meu Esse pobre navegante Esse pobre navegante Meu coração amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade A coração teu engano Foi esperar por um bem De um coração leviano Que nunca será De ninguém Que nunca será De ninguém Que nunca será De ninguém A nobreza popular Do recôncavo da Bahia Homenageia A nobreza popular carioca Paulinho da Viola Hoje eu vim, minha negra Como venho quando posso Na poucas mesmas palavras No peito mesmo remorso Nas mãos a mesma viola Onde gravei o teu nome Nas mãos a mesma viola Onde gravei o teu nome Venho do samba a tempo, negra Vim parando por aí Primeiro a cheia é fuleiro Que me falou de doença Que a sorte nunca lhe chega Está sem amor E sem dinheiro Perguntou se eu não dispunha De algum que pudesse dar Puxei então da viola Cantei um samba pra ele Foi um samba sincopado Que zumbou do seu azar Hoje eu vim, minha negra Andar contigo no espaço Tentar fazer em teus braços Um samba puro de amor Sem melodia ou palavra Pra não perder o valor Sem melodia ou palavra Pra não perder o valor Depois encontrei seu vento Pra ele que sorriu e adormecer Hoje eu vim, minha negra Querendo aquele sorriso Que tu entregas pro céu Quando eu te aperto em meus braços Guarda bem minha viola Meu amor e meu cansaço Guarda bem minha viola Meu amor e meu cansaço Por fim eu achei um corpo negra Iluminado ao redor Disseram que foi bobagem Um que iria ser melhor Não foi amor nem dinheiro A causa da discussão Foi apenas um pandeiro Que depois ficou no chão Não tirei minha viola Parei, olhei, vim-me embora Ninguém compreenderia Um samba naquela hora Hoje eu vim, minha negra Sem saber nada da vida Querendo aprender contigo A forma de se viver As coisas estão no mundo Só que eu preciso aprender As coisas estão no mundo Só que eu preciso aprender As coisas estão no mundo Só que eu preciso aprender Acende uma chama É o som de um samba Que chega nas ruas da noite Pra mim Dizendo que a história nos ensina Que um amor assim ninguém domina Se há um tempo de amargura Pode haver a desventura De um samba sem calor Mas nada se conserva eternamente Depois a gente se vê Que amor Mas nada se conserva eternamente Depois a gente se vê Que amor Acende uma chama Acende uma chama É o som de um samba É o som de um samba Que chega nas ondas da noite Pra mim Dizendo que a história nos ensina Que um amor assim ninguém domina Se há um tempo de amargura Se há um tempo de amargura Se há um tempo de amargura Pode haver a desventura De um samba sem calor Mas nada se conserva eternamente Depois a gente se vê Depois a gente se vê Amor Mas nada se conserva eternamente Depois a gente se vê Amor Quem pode viver sem amor Até pensei que o meu samba se perdeu Mas o samba se transforma como a vida Assim como esta chama de amor Que não morreu Acende uma chama Acende uma chama É o som de um samba Que chega nas ondas da noite pra mim Dizendo que a história nos ensina Que um amor assim ninguém domina Se há um tempo de amargura Pode haver a desventura E o samba sem calor Mas nada se conserva eternamente Depois a gente se vê Amor Mas nada se conserva eternamente Depois a gente se vê Amor Quem pode viver sem amor Até pensei que o meu samba se perdeu Até pensei que o meu samba se perdeu Mas o samba se transforma com a vida Assim como esta chama de amor Que não morreu Acende uma chama Acende uma chama Acende uma chama É o som de um samba Que chega nas ondas da noite pra mim Dizendo que a história nos ensina Que um amor assim ninguém domina Se há um tempo de amargura Se há um tempo de amargura Pode haver a desventura De um samba sem calor Mas nada se conserva eternamente Depois a gente se vê Amor Mais nada se conserva eternamente Depois a gente se vê Amor Mais nada se conserva eternamente Depois a gente se vê Amor Estou aproveitando um pouquinho para treinar, porque eles disseram que tinha que mudar de rolo, mas que seguisse o show para não ficar aquele esparadão. Eu estou cantando músicas assim que não vão para o programa, mas que eu estou treinando, porque eu gosto de cantar. Pode fazer aquela música? Se você quiser. Se você quiser. Se você quiser. Se você quiser. Meu amigo, meu herói. Meu amigo, meu herói. Ó como dói saber que a ti também corrói a dor da solidão. Ó meu amado, minha luz, descansa a tua mão cansada sobre a minha, sobre a minha mão. A força do universo não te deixará. O lume das estrelas te iluminará. Na casa do meu coração, no quarto do meu coração, no quarto do meu coração, menino, no canto do meu coração. Espero agasalhar. Espero agasalhar-te a ilusão. Se você quiser. 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 Se 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 quiser. Projetil e manso, se corte vida, vida, vida Lambertelho, fruto, orcas, maravalha, milogu Oh menina, nel parais, felicidadania Outras palavras Outras palavras Outras palavras Outras palavras Outras palavras Um, dois, três, quatro Era uma gata exata Uma vera gata Das que não tem dúvida Duvida Éramos fogo puro O amor total, padrão, futuro Éramos, é Puro carinho e precisão Eficiência, técnica e paixão Clareza na expressão de cada sensação Autoprogramáveis como dois robôs Mas ninguém mais quente que nós E teve que ser rápida a transação Pois já nos chamavam ônibus Ônibus Tivemos tudo, não faltou nada E ainda a madrugada Nos saltou na estrada Que ficou toda dourada A cidade azul A cidade azul Autoprogramáveis como dois robôs Mas ninguém mais quente que nós E teve que ser rápida a transação Pois já nos chamavam ônibus Tivemos tudo, não faltou nada E ainda a madrugada nos saltou na estrada E ficou toda dourada e azul Eu sou a filha da chiquita bacana Nunca entre em cana porque sou família demais Puxei a mamãe Não caio em armadilha E distribuo banana com carinhas Na minha ilha Que maravilha Eu transo toda sem perder E a quadrilha toda grita Viva a filha da chiquita Viva a filha da chiquita Viva a filha da chiquita Entre proibir da chiquita Viva a filha da chiquita O Carnaval da Bahia O Carnaval da Bahia Deu uma virada quando eu fiz uma música chamada Atrás do Trio Elétrico, daí o Trio Elétrico que já era ficou todo mundo sabendo, entendeu? Virou uma coisa mais forte. Daí o Gil fez Filhos de Gandhi e o ritmo de Jexá, dos pretos, mão no couro, entendeu? Tomou conta da cidade de novo, começou a reaparecer, como que ia assim, surgindo de baixo. E um grande amigo, um grande músico, um grande compositor, o segundo homenageado deste programa, escolhido por mim, entendeu? Representa, entre outras coisas, fora todo esse resto que ele é, ele representa o sujeito que levou o Jexá, que é o ritmo do afoxé, para cima do Trio Elétrico. Fez uma síntese que é deslumbante, um dos acontecimentos musicais, estritamente musicais, mas importantes que aconteceram no Brasil, na minha opinião, ultimamente, foi esta transa de Moraes Moreira. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?